Vamos escalar os dois times. Escalando pra você a equipe do Brasília, o técnico é o Brunão. Ele escala, Thiago no gol, 22. 13 para Matheus, 14 Luan Leite, 10 Nino e 7 Leandrinho. Tá aí a equipe titular do Brasília. Escalando agora pra você o time visitante, o Campo Mourão, o Carneirão. Do técnico Sérgio Lacerda, vem com 22, Renato Goleiro. 21, Capitão Caio Barros, 10 para Cabriúva, 3, Lucas Seubach e 99 para Caio Júnior. A nossa homenagem ao César Vieira, o nosso agradecimento a tudo que fez pelo futsal. Rolou a bola, tá valendo pra você que é fã de futsal, Brasília e Campo Mourão é o jogo. Vem pro ataque de equipe do Brasília. Será agora? Vai pintar o primeiro chute, Luan Leite, deu defesa, o rebote! Gol! Gol do Brasília! Leandrinho! Contra-ataque do Brasília, agora deu bom. O passe pro Luan Leite, trouxe pro pé direito, bateu, deu defesa do Renato, mas no rebote chegou o Leandrinho. Pra estufar a rede, pra abrir o placar. Um para o Brasília, zero para o Campo Mourão. Leandrinho! É que o jogador vem bater no pé, os jogadores usam muito, tem esse costume, porque lá a arbitragem deixa o jogo seguir. Olha o Brasília chegando, vai pintar o segundo! Gol! Do Brasília! Tomas! É o segundo gol da equipe na casa. Mais uma vez em contra-ataque, ó. Parou o Campo Mourão, pedido de falta, o juizão não deu no contra-ataque. A bola chega pro Thomas, no passe do Vitão. É o segundo gol do Brasília, dois Brasília. Zero Campo Mourão, é gol de Thomas! O Caio Júnior de ficar fora da partida. Ele voltou, retornou e tem a chance agora de fazer o primeiro gol da equipe do Campo Mourão. Vem Caio Júnior, bateu! Gol! Do Campo Mourão! Caio Júnior! Brasília estourou em faltas. Tiro livre para Caio Júnior, ele não desperdiçou mais um na conta dele. Nessa LNF 2021, Caio Júnior, agora dois Brasília, um Campo Mourão. Caio Júnior é o nome do gol. Aperta a equipe do Campo Mourão. Bola passou. Juninho! Falta! E o Brunão vai à loucura, porque a equipe do Campo Mourão terá um tiro livre, terá um tiro livre para tentar empatar o jogo. Cartão amarelo para a Luan Leite. E vai à loucura! O Brunão jogou cadeira na quadra e tudo voou tudo ali. O Brunão fica doido, porque o Luan Leite faz a falta sabendo que o time estava pendurado. E voltou o Paulo, mais uma vez. Caio Júnior contra o Paulo. Caio Júnior é para empatar. Caio Júnior defendeu o Paulo! Gigantesco goleirão do Brasília! Paulo garante os três pontos da equipe da casa! Entrou só para defender esse tiro livre! Paulo! E depois o Campo Mourão comete a falta. E agora o Brasília vai ter o tiro direto. Está aí o Caio Júnior. Ele faz o chute. Uma defesaça do Paulo Sérgio. E agora foi expulso. O Caio Júnior está fora do jogo. O Brasília consegue salvar esse tiro direto da equipe do Campo Mourão com a defesa do Paulo Sérgio. O Caio Júnior discute ali com o Brunão. Vem Guimarques na cobrança para matar o jogo! Gol! Do Brasília! É para comemorar os três pontos! Guimarques! No tiro livre, ele guarda o terceiro. Decreta a vitória da equipe Candanga. Três para o Brasília, um para o Campo Mourão. Pode comemorar torcedor do Brasília Futsal. Bota na conta aí três pontos na tabela de classificação. Três pontos muito importantes. Vai conquistar três pontos. É fim de jogo! Três para o Brasília, um para o Campo Mourão. Conquista uma vitória importantíssima o Brasília contra um dos favoritos ao título.